Olá, gente! Eu sou a doutora Priscila Pereira, sou dermatologista especialista em cabelos. O tema do vídeo de hoje é sobre um tema que pode estar acontecendo com você que está assistindo esse vídeo. Eu quero muito conseguir te ajudar com essas orientações. Então, se você quer receber várias informações confiáveis e de qualidade, já começa curtindo esse vídeo. Se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo para vocês aqui. Já aconteceu com alguma de vocês de pegar ali uma foto de 10 anos atrás, vai olhar o álbum de fotos de família, da formatura e de repente se surpreende de como o seu cabelo está mais ralinho e você nem se deu conta disso. Então, é muito comum isso no consultório. Às vezes as pessoas se preocupam, se desesperam quando vem uma foto de 10 anos atrás e se surpreendem de como perder um cabelo nesse período e sem perceber. Porque quando tem aquela queda ativa, caindo o cabelo pela casa inteira, a pessoa logo percebe e já procura uma ajuda. Mas tem gente que isso não acontece e que ao longo dos anos vai observando que o cabelo vai ficando, o rabo vai ficando mais fininho, não tem mais tanto cabelo, né? Então, quando vê uma foto, aí toma um susto de como está mais ralo. O que é que você pode fazer para melhorar se isso está acontecendo com você? Então, é importante refletir principalmente três questões. Primeiro, você tem história familiar de cabelo mais ralinho? Sua mãe ou seu pai, seu pai é calvo, perdeu o cabelo. Como que é essa história? Porque se você tem, tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Muitas vezes a calvície, que é a alopécia androgenética, tem a questão familiar por trás, né? Então, fique atenta. Segunda questão, você está tendo essa queda ativa? Porque às vezes você observou que está mais ralinho porque caiu muito, né? Então, se você está tendo essa queda ativa, você tomou algum medicamento que podia desencadear? Se esse alimento fez alguma dieta restritiva, teve alguma cirurgia, algum fator, uma gestação, né? Teve um parto, algum fator que possa ter sido um gatilho para desencadear a sua queda? E por conta disso o cabelo está mais ralinho? Porque aí já é outra história, né? Então, a gente tem que avaliar alguns fatores ali mais recentes. E de acordo com esses fatores, pensa assim, nos últimos três meses, o que aconteceu na minha vida? Eu estou muito estressada? Será que é por isso? E se você descobrir algum fator que possa estar desencadeando, você tem que tentar melhorar ele, né? E é muito importante também a gente ser... Sempre eu bato muito nessa tecla, mas ter hábito de vida saudável. Então, se alimentar bem, né? Se cuidar, evitar as agressões químicas. Então, às vezes a pessoa está ficando com o cabelo mais ralinho, mas faz progressiva a cada três meses. Faz uma tintura em cima da outra porque não gostou. Então, o cabelo, ele não aguenta. Aí ele quebra mesmo e fica mais ralo. Então, gente, vamos refletir sobre esses cuidados. Qual dos fatores pode ser o causador dessa rarefação? Seu cabelo está ficando mais ralinho ao longo do tempo. A gente vê na internet muitos tratamentos. Então, orientação de uso de minoxidil, que é um medicamento que ajuda a espessar os fios. Orientação de uso de vitaminas, né? Os nutracêuticos, em alguns casos, eles podem ajudar. Porque vão dar mais nutrientes para o cabelo crescer mais saudável, com mais força. Mas, em alguns casos, realmente aí é só com especialista. E não demore para buscar, né? Então, se você já pensou no que poderia fazer para melhorar, já tentou ali alguns medicamentos, mas não está indo, né? Não deixe ficar muitos anos assim, porque sempre, em caso de rarefação, seja um caso de calvície, né? Quanto antes iniciar o tratamento, é melhor. E, em alguns casos, só o tricologista vai poder te ajudar. Principalmente, se depender de o uso de alguns medicamentos. Que aí você precisa desse acompanhamento com o médico. Combinado? Então, mas vai tentando, vai pensando em tudo aí. Vai caprichando nos cuidados. Lembra que a rotina diária de cuidados com cabelo também faz muita diferença para a qualidade e saúde dos seus fios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.